Alain Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 11º, junho de 1868, número 6. A Mediunidade no Copo d'Água Um dos nossos correspondentes de Genebra nos transmite interessantes detalhes sobre o novo gênero de Mediunidade vidente, que consiste em ver num copo d'água magnetizado. Essa faculdade tem muitas relações com a do vidente de Zimmerwald, do qual fizemos um relato circunstanciado na Revista de Outubro de 1864 e Outubro de 1865. A diferença consiste em que este último se serve de um copo vazio, sempre o mesmo e que a faculdade, de certo modo, lhe é pessoal. Ao contrário, o fenômeno que nos é assinalado se produz com o auxílio de qualquer copo que contenha água magnetizada e que parece vulgarizar-se. Se assim é, a Mediunidade vidente poderia tornar-se tão comum quanto a pela escrita. Eis as informações que nos são dadas, segundo as quais cada um poderá experimentar, desde que se coloque em condições favoráveis. Abre aspas. A Mediunidade vidente pelo copo d'água magnetizada acaba de se revelar entre nós num certo número de pessoas. Em um mês temos 15 médiuns videntes deste gênero, tendo cada um a sua especialidade. Um dos melhores é uma jovem senhora que não sabe ler nem escrever. É mais particularmente apta para as doenças. E eis como nossos bons espíritos procedem para nos mostrar o mal e o remédio. Tomo um exemplo ao acaso. Uma pobre mulher, que se achava na reunião, havia recebido um golpe certeiro no peito. Apareceu no copo absolutamente como uma fotografia. Levou a mão sobre a parte lesada. A senhora vê reticências. Abre parênteses. O médium fecha parênteses. Viu, em seguida, o peito se abrir e notou que havia sangue coagulado no lugar onde se dera o golpe. Depois tudo desapareceu para dar lugar à imagem dos remédios, que consistiam num emplastro de resina branca e um copo contendo benjoim. Esta mulher ficou perfeitamente curada depois de ter seguido o tratamento. Quando se trata de um obsedado, o médium vê os maus espíritos que o atormentam. A seguir aparecem, como remédio, o espírito simbolizando a prece e duas mãos que magnetizam. Temos um outro médium, cuja especialidade é ver os espíritos. Pobres espíritos sofredores, muitas vezes nos têm apresentado, por seu intermédio, cenas comovedoras para nos fazer compreender as suas angústias. Um dia, evocamos o espírito de um indivíduo que se afogara voluntariamente. Apareceu na água turva. Não se elevia senão a parte posterior da cabeça e os cabelos semi-mergulhados na água. Durante duas sessões foi-nos impossível ver-lhe o rosto. Fizemos a prece pelos suicidas. No dia seguinte, o médium viu a cabeça fora d'água, sendo possível reconhecer os traços de um parente de uma das pessoas da sociedade. Continuamos nossas preces e, embora o rosto ainda exibisse uma expressão de sofrimento, parecia retomar a vida. Desde algum tempo, vinham-se produzindo ruídos semelhantes aos de Poitiers, em casa de uma senhora que reside nos subúrbios de Genebra, e que causavam grande agitação em toda a casa. Essa senhora, que não conhecia absolutamente o Espiritismo, tendo dele ouvido falar, veio nos ver com seu irmão, pedindo para assistir às nossas sessões. Nenhum dos nossos médiums os conhecia. Um deles viu em seu copo uma casa, no interior da qual um mau espírito punha tudo em desordem, remexia os móveis e quebrava as louças. Pela descrição feita, aquela senhora reconheceu a mulher de seu jardineiro, muito má em vida, e que lhe tinha prejudicado bastante. Dirigimos ao Espírito algumas palavras benevolentes para o trazer a melhores sentimentos, e à medida que lhe falávamos, seu rosto adquiria uma expressão mais doce. No dia seguinte, fomos à casa daquela dama, e à noite foi completado o trabalho da véspera. Os ruídos cessaram quase completamente. Desde a partida da cozinheira que, parece, servia de médium inconsciente aquele espírito. Como tudo tem sua razão de ser e sua utilidade, penso que tais ruídos tinham por objetivo levar aquela família ao conhecimento do Espiritismo. Eis agora o que nossas observações nos ensinaram quanto à maneira de operar. É preciso um copo liso, bem uniforme no fundo, enchenou de água até a metade, magnetizando-a pelos processos ordinários, isto é, pela imposição das mãos e, sobretudo, pela extremidade dos dedos na boca do copo, auxiliada pela ação contínua do olhar e do pensamento. A duração da magnetização é de cerca de 10 minutos na primeira vez. Mais tarde, bastam 5 minutos. A mesma pessoa pode magnetizar vários copos ao mesmo tempo. O médium vidente, ou aquele que quer experimentar, não deve magnetizar o seu próprio copo, pois consumiria o fluido que lhe é necessário para ver. Para a magnetização, é preciso um médium especial, havendo, para isto, os dotados de um poder mais ou menos grande. A ação magnética não produz na água qualquer fenômeno que indique a sua saturação. Feito isto, cada experimentador coloca o copo à sua frente e o olha durante 20 ou 30 minutos no máximo, algumas vezes menos, conforme a aptidão. Esse tempo só é necessário nas primeiras tentativas. Quando a faculdade está desenvolvida, bastam alguns minutos. Durante esse tempo, uma pessoa faz a prece para chamar o concurso dos bons espíritos. Os que são aptos a ver, distinguem, de início, no fundo do copo, uma espécie de pequena nuvem. É um indício certo de que verão. Pouco a pouco, essa nuvem toma uma forma mais acentuada, e a imagem se desenha à vista do médium. Entre si, os médiums podem ver nos copos uns dos outros, mas não as pessoas que não sejam dotadas desta faculdade. Algumas vezes, parte do assunto aparece num copo e a outra parte em outro. Para as doenças, por exemplo, um verá o mal e o outro o remédio. Outras vezes, dois médiums verão simultaneamente, cada um em seu copo, a imagem da mesma pessoa, mas geralmente em condições diferentes. Muitas vezes, a imagem se transforma, muda de aspecto, depois desaparece. Em geral, ela é bastante espontânea. O médium deve esperar e dizer o que vê, mas também pode ser provocada por uma evocação. Ultimamente, fui ver uma senhora que tem uma jovem operária, de 18 anos, e que jamais ouvira falar do espiritismo. A senhora pediu-me que lhe magnetizasse um copo d'água. A moça o olhou cerca de um quarto de hora, e disse, Vejo um braço. Dir-se-ia que é o de minha mãe. Vejo a manga de seu vestido, levantada, como era seu costume. Essa mãe, que conhecia a sensibilidade da filha, sem dúvida não quis mostrar-se subitamente, para lhe evitar uma impressão muito grande. Então, pedi aquele espírito, se fosse o da mãe do médium, que se desse a conhecer. O braço desapareceu, e o espírito, se apresentou do tamanho de uma fotografia, mas virado de costas. Era ainda uma precaução, para preparar a filha para a ver. Esta reconheceu o seu gorro, um fichu, as cores e os desenhos, de seu vestido. vivamente emocionada, dirigiu-lhe as mais ternas palavras, pedindo-lhe que deixasse ver o seu rosto. Eu mesmo lhe pedi que atendesse ao desejo de sua filha. Então, ela se apagou. Deu-se a perturbação, e o rosto apareceu. A jovem chorou de reconhecimento, agradecendo a Deus a dádiva, que ele acabava de lhe conceder. A própria senhora desejava muito ver. No dia seguinte, fizemos uma sessão em sua casa, que foi cheia de bons ensinamentos. Depois de ter olhado inutilmente no copo, cerca de meia hora, disse ela, Meu Deus, se ao menos eu pudesse ver o diabo no copo, ficaria contente. Mas Deus não lhe concedeu esta satisfação. Os incrédulos não deixarão de acreditar esses fenômenos à conta da imaginação. Mas os fatos aí estão para provar que, numa porção de casos, a imaginação aí não entra absolutamente. Primeiro, nem todo mundo vê, por mais desejo que tenha. Eu mesmo muitas vezes fiquei com o espírito super excitado com esse objetivo, sem jamais obter o menor resultado. A senhora de quem acabo de falar, malgrado seu desejo de ver o diabo, após meia hora de espera e de concentração, nada viu. A jovem não pensava em sua mãe quando esta lhe apareceu. E depois, todas essas precauções, para não se mostrar senão gradualmente, atestam uma combinação, uma vontade estranha, nas quais a imaginação do médium não podia, de modo algum, participar. Para ter uma prova ainda mais positiva, fiz a seguinte experiência. Tendo ido passar alguns dias no campo a algumas léguas de Genebra, havia, na família onde me encontrava, várias crianças. Como fizessem muito barulho, propus-lhe para as ocupar, um jogo mais tranquilo. Tomei um copo d'água e o magnetizei, sem que ninguém percebesse ele lhes disse. Qual dentre vós terá paciência de olhar este copo durante vinte minutos, sem desviar os olhos? Abstive-me de acrescentar que eles poderiam nele ver alguma coisa. Era a título de simples passatempo. Vários perderam a paciência antes do fim da prova. Uma menina de onze anos foi mais perseverante. Ao cabo de doze minutos, soltou um grito de alegria, dizendo que via uma magnífica paisagem, cuja descrição nos fez. Uma outra menina de sete anos, por sua vez, tendo querido olhar, adormeceu instantaneamente. Com medo de a fatigar, logo a despertei. Onde está aqui o efeito da imaginação? Esta faculdade pode, pois, ser ensaiada numa reunião de pessoas, mas aconselho que, nas primeiras reuniões, não sejam admitidas pessoas hostis, sendo necessários a calma e o recolhimento. A faculdade não se desenvolverá, senão mais facilmente, quando formada. É menos suscetível de ser perturbada. O médium só vê com os olhos abertos. Quando os fecha, está na escuridão. Pelo menos é o que notamos, e isto denota uma variedade na mediunidade vidente. O médium não fecha os olhos, senão para repousar, ou que lhe acontece duas ou três vezes por sessão. Vê tão bem de dia quanto de noite, mas a noite é preciso luz. A imagem das pessoas vivas se apresenta no copo tão facilmente quanto a das pessoas mortas. Tendo perguntado a razão disto ao meu espírito familiar, ele me respondeu. São suas imagens que vos apresentamos. Os espíritos são tão hábeis para pintar quanto para viajar. Entretanto, os médiums distinguem sem esforço o espírito de uma pessoa viva a qualquer coisa de menos material. O médium do copo d'água difere do sonâmbulo pelo fato de o espírito deste último se destacar. É-lhe necessário um fio condutor para ir procurar a pessoa ausente. Enquanto o primeiro tem a sua imagem sob os olhos, que é o reflexo de sua alma e de seus pensamentos, fatiga-se menos que o sonâmbulo e está também menos exposto a se deixar intimidar pela visão dos maus espíritos que podem apresentar-se. Esses espíritos podem bem o fatigar, porque procuram magnetizá-lo, mas ele pode, à vontade, subtrair-se ao seu olhar, deles recebendo, aliás, uma impressão menos direta. Dá-se nesta mediunidade como em todas as outras, o médium atrai a si os espíritos que lhe são simpáticos. ao médium impuro apresentam-se de bom grado espíritos impuros. O meio de atrair os bons espíritos é estar animado de bons sentimentos, só perguntar coisas justas e razoáveis, não se servir desta faculdade senão para o bem e não para coisas fúteis. se dela fizermos um objeto de distração, de curiosidade ou de tráfico ilegal, cairemos inevitavelmente na turba de espíritos levianos e enganadores que se divertem em apresentar imagens ridículas e falaciosas. Fecha aspas. Observação. Como princípio, esta mediunidade certamente não é nova, mas aqui se desenha de maneira mais precisa, sobretudo mais prática e se mostra em condições particulares. Pode-se, pois, considerá-la como uma das variedades que foram anunciadas. Do ponto de vista da ciência espírita, ela nos faz penetrar mais adiante o mistério da constituição íntima do mundo invisível, cujas leis conhecidas confirma, ao mesmo tempo, que nos mostra suas novas aplicações. Ela ajudará a compreender certos fenômenos ainda incompreendidos da vida diária e, por sua vulgarização, não deixará de abrir novo caminho à propagação do espiritismo. Quererão ver, experimentarão, quererão compreender, estudarão e muitos entrarão no espiritismo por esta porta. Este fenômeno oferece uma particularidade notável. Até agora se compreendia a visão direta dos espíritos em certas condições, a visão à distância de objetos reais. É hoje uma teoria elementar, mas aqui não são os próprios espíritos que são vistos e que não podem vir alojar-se num copo d'água, do mesmo modo que aí não se alojam casas, paisagens e pessoas vivas. Aliás, seria erro acreditar que aí estivesse um meio melhor que outro de saber tudo o que se deseja. Os médiuns videntes, por este processo ou qualquer outro, não veem a vontade, não veem senão o que os espíritos lhes querem fazer ver ou têm permissão de lhes fazer ver quando a coisa é útil. Não se pode forçar a vontade dos espíritos, nem a faculdade dos médiuns. Para o exercício de uma faculdade mediúnica qualquer, é preciso que o aparelho sensitivo, se assim nós podemos exprimir, esteja em condições de funcionar. Ora, não depende do médium fazê-lo funcionar à sua vontade. Eis porque a mediunidade não pode ser uma profissão, já que poderia faltar no momento em que fosse necessária para satisfazer o cliente. Daí a incitação à fraude para simular a ação do espírito. Prova a experiência que os espíritos, sejam quais forem, jamais estão ao capricho dos homens, não mais mais do que e menos ainda do que quando estavam neste mundo. E, por outro lado, diz o simples bom senso que, com mais forte razão, os espíritos sérios não poderiam vir ao apelo do primeiro que viesse para coisas fúteis e representar o papel de saltimbancos e de ledores de Buenaditia. Só o charlatanismo pode pretender a possibilidade de manter aberta uma banca de comércio com os espíritos. Os incrédulos riem dos espíritas porque imaginam que estes acreditam em espíritos confinados numa mesa ou numa caixa e que os manobram como marionetes. Acham isto ridículo e estão cheios de razões. Onde estão errados é quando creem que o espiritismo ensine semelhantes absurdos. Quando ele diz exatamente o contrário. Se, por vezes, no mundo, encontraram alguns de credulidade muito fácil, não foi entre os espíritas esclarecidos. Ora, nesse número, há necessariamente os que são os mais ou menos, como em todas as ciências. Os espíritos não se alojam no copo d'água. Eis o que é positivo. Que há, pois, no copo uma imagem e não outra coisa. imagem tirada da natureza. Daí, porque, muitas vezes, é exata. Como é produzida? Eis o problema. O fato existe, portanto, tem uma causa. Embora ainda não se lhe possa dar uma solução completa e definitiva, o artigo seguinte, parece-nos, lança uma grande luz sobre a questão. Allan Kardec, Revista Espírita, junho de 1868, fotografia do pensamento, abre parênteses, nota do tradutor, vide a gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, itens 13 a 15, fecha parênteses. Ligando-se o fenômeno da fotografia do pensamento ao das criações fluídicas, descrito em nosso livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, reproduzimos, para maior clareza, a passagem desse capítulo, onde o assunto é tratado, e o completamos por novas observações. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente o veículo do pensamento, como o ar ou é o do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, doutras, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado, que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha, então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não. Porquanto, como o espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento, à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir, logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação, e a que se transporte o seu pensamento e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, O pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é, também ele, fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais, como o eram no estado material, para o homem vivo, mas pela razão de serem criações do pensamento. A existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Sendo os fluidos, o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Como se vê, é uma ordem de fatos inteiramente novos, que se passam fora do mundo tangível e constituem, se assim nós podemos exprimir, a física e a química especiais do mundo invisível. Mas, como durante a encarnação o princípio espiritual está unido ao princípio material, daí resulta que certos fenômenos do mundo espiritual se produzem conjuntamente com os do mundo material e são inexplicáveis por quem quer que não conheça as suas leis. Assim, o conhecimento dessas leis é tão útil aos encarnados quanto aos desencarnados, pois só ele pode explicar certos fatos da vida material. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar. Toma nele corpo e, aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem nos traços do rosto, a cólera, a alegria, a tristeza, mas a alma vê nos traços da alma os pensamentos que não se traduzem no exterior. Contudo, vendo a intenção, o vidente bem pode pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Daí os erros nas previsões de certos videntes, quando o acontecimento está subordinado ao livre arbítrio do homem. Não podem senão pressentir a sua probabilidade, conforme o pensamento que veem, mas não podem afirmar que ocorrerá de tal maneira e em tal momento. Além disso, a maior ou menor exatidão nas previsões depende da extensão e da clareza da visão psíquica em certos indivíduos, espíritos ou encarnados. Ela é difusa ou limitada a um ponto, enquanto noutros é clara e abarca o conjunto dos pensamentos e das vontades que devem concorrer para a realização de um fato. Mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior que pode, na sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Neste último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a visão psíquica mais perspicaz. A teoria das criações fluídicas e, por consequência, da fotografia do pensamento é uma conquista do espiritismo moderno e doravante, pode ser considerada como demonstrada em princípio, salvo as aplicações de detalhe que resultam da observação. Esse fenômeno é, incontestavelmente, a fonte das visões fantásticas e deve representar um grande papel em certos sonhos. Pensamos que aí se pode encontrar a explicação da mediunidade pelo copo d'água. Abre parênteses, vide o artigo precedente, fecha parênteses. Desde que o objeto que se vê não pode estar no copo, a água deve fazer o papel de um espelho, que reflete a imagem criada pelo pensamento do espírito. Essa imagem pode ser a reprodução de uma coisa real, como a de uma criação de fantasia. Em todo o caso, o copo d'água não é senão um meio de a reproduzir, mas não é o único, como o prova a diversidade dos processos empregados por alguns videntes. Esse talvez convém a melhor a certas organizações. Allan Kardec, Revista Espírita, junho de 1868. A morte do Sr. Bizet, cura de Sétife. A fome entre os espíritos. Um dos nossos correspondentes da Argélia nos informa nos seguintes termos sobre a morte do Sr. Bizet, cura de Sétife. Abre aspas. O Sr. Bizet, cura de Sétife, faleceu em 15 de abril, com a idade de 43 anos, vitimado, sem dúvida, pelas fadigas que suportou durante a fome, quando desenvolveu uma atividade e um devotamento verdadeiramente exemplares. nascido nas cercanias de Viviers, no departamento do Ardeschi, era, há 17 anos, pastor dessa cidade, onde tinha sabido granjear as simpatias de todos os habitantes, sem distinção de culto, por sua prudência, por sua moderação e a sabedoria de seu caráter. Nos primórdios do Espiritismo, nesta localidade e, principalmente, quando o Eco de Sétife afirmou abertamente esta doutrina, por um instante, o Sr. Bizet tinha tido a intenção de a combater. Entretanto, absteve-se de entrar numa luta que estavam decididos a sustentar. Depois, tinha lido as vossas obras com atenção. É, provavelmente, a essa leitura que se deve atribuir a sua reserva cheia de sabedoria. Quando lhe foi ordenado ler, durante a homilia, a famosa pastoral do Monsenhor Pavier, Bispo de Argel, que qualificava o Espiritismo como a nova vergonha da Argélia. O Sr. Bizet não quis ler em pessoa essa pastoral. Do púlpito, fê-la ler por seu vigário, sem lhe acrescentar nenhum comentário. Fecha aspas. Além disso, extraímos do Jornal de Sétife, de 23 de abril, a seguinte passagem do artigo necrológico que publicou sobre o Sr. Bizet. Abre aspas. No dia seguinte à sua morte, em 15 de abril, foram celebradas as suas exéquias. uma missa de réquim foi cantada às 10 horas da manhã pelo repouso de sua alma. Um dos senhores grandes vigários, enviado há alguns dias pelo Sr. Bispo, era o oficiante. Não faltou nenhum habitante de Sétife. As diferentes religiões estavam reunidas e misturadas para dizer um adeus ao Sr. Cura Bizet. Os árabes, representados por alcaides e magistrados muçulmanos, os israelitas pelo rabino e os principais notáveis dentre eles, os protestantes por seu pastor, lá estavam, rivalizando em zelo e dedicação para prestar ao Sr. Abade Bizet um último testemunho de estima, de afeição e de pesar. A reunião de tantas comunhões diversas no mesmo sentimento de simpatia é um dos mais belos sucessos conquistados pela caridade cristã que, no curso de seu apostolado em Sétife, não cessou de animar o Abade Bizet, vivendo em meio a uma população que está longe de ser homogênea e entre a qual se encontram dissidentes de toda sorte. Ele soube conservar intacto o legado católico que lhe tinha sido confiado, conservando, ao mesmo tempo, com os que não partilhavam de suas convicções religiosas, relações benevolentes e afetuosas que lhe valeram as simpatias de todos. Mas o que transbordava de todos os corações era a lembrança dos sentimentos de caridade cristã que animava o Sr. Abade Bizet. Sua caridade era doce, paciente, sobretudo durante o longo inverno que acabamos de atravessar. em meio a uma miséria horrível que tinha posto a seu encargo uma multidão de desgraçados. Sua caridade tudo cria, tudo esperava, tudo suportava e jamais desanimava. Foi no meio desse devotamento para socorrer os infelizes esfomeados, ameaçados todos os dias de morrer de frio e de fome que contraiu o germe da moléstia que o levou deste mundo, se é que já não estava atingido devido ao zelo excepcional que desenvolveu durante a cólera do verão passado. Fecha aspas. O Sr. Bizet era espírita? Ostensivamente, não. Interiormente, ignoramos-lo. se não o era, pelo menos tinha o bom senso de não lançar anátema a uma crença que conduz a Deus os incrédulos e os indiferentes. Aliás, que nos importa? Era um homem de bem, um verdadeiro cristão, um padre segundo o Evangelho. A este título, se nos tivesse sido hostil, nem por isto os espíritas deixariam de o ter colocado na classe dos homens cuja memória a humanidade deve honrar e tomar como modelo. A Sociedade Espírita de Paris quis dar-lhe um testemunho de sua respeitosa simpatia, chamando-o ao seu seio, onde ele deu a seguinte comunicação. Sociedade de Paris 14 de maio de 1868 Abre aspas Estou feliz, Senhor, pelo benevolente apelo que houvestes por bem me dirigir e ao qual considero uma honra e um prazer responder. Se não vim diretamente ao vosso meio, é que a perturbação da separação e o espetáculo novo com que fui ferido não me permitiram. E, depois, não sabia a quem ouvir. Encontrei muitos amigos cujo simpático acolhimento me ajudou poderosamente a me reconhecer. Mas, também, tive sob os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima muitos desses infelizes, mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer a uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pedaço de comida que se escondia em suas mãos, dilacerando-se mutuamente e, se posso dizer, se entre devorando. Uma cena horrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. muitos desses infelizes me reconheceram e seu primeiro grito foi pão, era em vão que eu tentava lhes fazer compreender a sua situação. Eram surdos as minhas consolações. Que coisa terrível é a morte em semelhantes condições e, como aquele espetáculo, é mesmo suscetível de fazer refletir sobre ou nada de certos pensamentos humanos. Assim, enquanto na terra se pensa que aqueles que partiram ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam, percebe-se do outro lado que não é nada disso e que o quadro não é menos sombrio, embora os autores tenham mudado de aparência. Perguntais se eu era espírita. Se, por esta palavra, entendeis aceitar todas as crenças que a vossa doutrina preconiza, não, eu não chegava até lá. Eu admirava os vossos princípios, julgava-os capaz de trazer a salvação aos que sinceramente os punham em prática, mas tinha minhas reservas sobre um grande número de pontos. Não segui, a vosso respeito, o exemplo de meus confrades e de alguns de meus superiores, que eu interiormente censurava, porque sempre pensei que a intolerância era mãe da incredulidade e que era preferível ter uma crença que levasse a caridade e a prática do bem, a não ater absolutamente. Eu era espírita de fato? Não me cabe pronunciar-me a respeito. Quanto ao pouco bem que pude fazer, estou realmente confuso com os exagerados elogios de que me tornaram objeto. Quem não teria agido como eu? Não são ainda mais merecedores do que eu, senisto há algum mérito. Os que se devotaram em socorrer os infelizes árabes e que a isto não foram levados senão pelo amor do bem? Para mim a caridade era um dever, em consequência do caráter de que eu estava revestido. Faltando a ela, eu seria culpado. Teria mentido a Deus e aos homens, aos quais eu havia consagrado a minha existência. Aliás, quem poderia ter ficado insensível diante de tantas misérias? Vós, ovedes, fizeram como sempre, aumentaram enormemente os fatos, cercaram-me de uma espécie de celebridade que que me deixa confuso e magoado e pela qual sofro em meu amor próprio. Porque, enfim, bem sei que não mereço tudo isto e estou bem certo, Senhor, de que me conhecendo melhor, reduzireis ao seu justo valor o ruído que fazem em volta de mim. se tenho algum mérito que me concedam concordo, mas que não me levantem um pedestal com uma reputação usurpada. Eu não poderia consentir com isto. Como vedes, Senhor, ainda estou muito recente neste mundo novo para mim, sobretudo muito ignorante e mais desejoso de me instruir do que capaz de instruir os outros. Hoje, os vossos princípios me parecem tanto mais justo quanto depois de ter lido a sua teoria, vejo a sua mais larga aplicação prática. Assim, ficaria feliz em os assimilar completamente e vos seria reconhecido se me aceitásseis algumas vezes como um dos vossos ouvintes. Fecha aspas. Cura bise. Observação. A quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos, que segundo eles são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós, que têm um corpo fluídico é verdade, mas que não deixa de ser matéria, que deixando seu invólucro carnal. Certos espíritos continuam a vida terrestre com as mesmas vicissitudes durante um tempo mais ou menos longo. Isto parece singular, mas é, e a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Situação por vezes terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir. Esse tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. O suplício mitológico de Tântalo nos antigos acusa um conhecimento mais exato do que se supõe do estado do mundo de além túmulo, sobretudo mais exato que entre os modernos. Completamente diversa é a posição dos que, desde esta vida, se desmaterializaram pela elevação de seus pensamentos e sua identificação com a vida futura. Todas as dores da vida corporal cessam com o último suspiro e logo o espírito plana, radioso, no mundo etéreo, feliz como prisioneiro liberto de suas cadeias. Quem nos disse isto? É um sistema? Uma teoria? Alguém disse que deveria ser assim e se acredita sob palavra? Não, são os próprios habitantes do mundo invisível que o repetem em todos os pontos do globo para ensinamento dos encarnados. Sim, legiões de espíritos continuam a vida corporal, com suas torturas e suas angústias, mas quais os que ainda estão muito avassalados a matéria para delas se desprenderem instantaneamente. É uma crueldade do ser supremo? Não, é uma lei da natureza, inerente ao estado de inferioridade dos espíritos e necessária ao seu adiantamento. É uma prolongação mista da vida terrena durante alguns dias, alguns meses, alguns anos, conforme o estado moral dos indivíduos. Estariam aptos para taxar de barbárie essa legislação, aqueles que preconizam o dogma das penas eternas, irremissíveis e as chamas do inferno como um efeito da soberana justiça? Podem eles fazer um paralelo entre a situação temporária, sempre subordinada à vontade do indivíduo de progredir e a possibilidade de avançar por novas encarnações? Aliás, não depende de cada um escapar a essa vida intermediária que, francamente, nem é a vida material, nem a vida espiritual, os espíritas a ela escapam naturalmente, porque, compreendendo o estado do mundo espiritual antes de nele entrar, imediatamente se dão conta de sua situação. As evocações nos mostram uma multidão de espíritos que ainda se julgam deste mundo, suicidas, supliciados que não suspeitam que estão mortos e sofrem o seu gênero de morte, outros que assistem ao próprio enterro, como se fosse ou de um estranho, avarentos que guardam seus tesouros, soberanos que julgam mandar ainda e que ficam furiosos por não serem obedecidos. Depois de grandes desastres marítimos, náufragos que lutam contra o furor das ondas, após uma batalha, soldados que se batem e, ao lado disto, espíritos radiosos que nada mais tem de terrestre e são para os encarnados ou que a borboleta é para a lagarta. Pode perguntar-se para que servem as evocações quando nos dão a conhecer, até nos mais ínfimos detalhes, esse mundo que nos espera a todos, ao sairmos deste, é humanidade encarnada que conversa com a humanidade desencarnada, o prisioneiro que fala com o homem livre. Não, por certo, elas nada servem ao homem superficial, que nisto só vê um divertimento. Elas não lhe servem mais do que a física e a química recreativas para sua instrução, mas para o filósofo, observador sério, que pensa no amanhã da vida, é uma grande salutar lição, e todo mundo novo que se descobre, é a luz lançada sobre o futuro, é a destruição dos preconceitos seculares sobre a alma e a vida futura, é a sanção da solidariedade universal que liga todos os seres, dirão que se pode ser enganado, sem dúvida, como se o pode sobre todas as coisas, mesmo as que se vê e se toca, tudo depende da maneira de observar, o quadro que apresenta o cura bize, nada tem, pois de estranho, vem, ao contrário, confirmar, por mais um grande exemplo, o que já se sabia, e o que afasta toda ideia de reflexão de pensamentos, é que o fez espontaneamente, sem que ninguém pensasse em chamar sua atenção sobre aquele ponto, porque, então, teria vindo dizer, sem que lhe perguntasse, se aquilo era assim ou não, sem dúvida, a isto foi levado para a nossa instrução, aliás, toda comunicação traz um cunho de gravidade, de sinceridade e de modéstia, que é bem o seu caráter e que não é próprio dos espíritos mistificadores. Alain Kardec Revista Espírita Junho de 1868 O Espiritismo em toda parte Jornal Solidariedade O Espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens de progresso. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecer, eles não se encontrem em certos pontos e que, quando se conhecerem, não se deem a mão para marchar em conjunto ao encontro de seus inimigos comuns, os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. O Solidarité é um jornal cujos redatores levam seu título a sério e que campo mais vasto e mais fecundo para o filósofo moralista do que esta palavra que encerra todo o programa do futuro da humanidade. É por isso que esta folha, se não tem a popularidade das folhas leves, conquistou um crédito mais sólido entre os pensadores sérios. Abre parênteses, nota. Solidarité, jornal mensal de 16 páginas em 4, aparecendo no primeiro dia de cada mês, em Paris, na Livraria das Ciências Sociais, fecha parênteses. Embora até hoje ela não se tenha mostrado muito simpática às nossas doutrinas, não rendemos menos justiça à sinceridade de seus pontos de vista e ao incontestável talento de sua redação. É, pois, com viva satisfação que hoje havemos, por sua vez, fazer justiça aos princípios do Espiritismo. Seus redatores nos farão também a de reconhecer que não fizemos nenhuma diligência para os trazer a nós. Sua opinião, portanto, não resulta de nenhuma condescendência pessoal. Sob o título de Boletim do Movimento Filosófico e Religioso, o número de 1º de maio contém um artigo notável do qual extraímos as passagens seguintes. Abre aspas. A confusão vai aumentando sem cessar. Onde irá parar? Não é só em política que não se entendem mais. não é somente em economia social, é também em moral e em religião. De sorte que a perturbação se estende a todas as esferas da atividade humana, que invadiu todo o domínio da consciência e que a própria civilização está em causa. Não que a ordem material esteja em perigo. Há hoje na sociedade muitos elementos conquistados e muitos interesses a conservar para que a ordem material possa nela ser seriamente perturbada. Mas a ordem material nada aprova. Pode persistir muito tempo até que o princípio mesmo da vida social seja atingido e que a corrupção dissolva lentamente o organismo. A ordem reinava em Roma sob os Césares enquanto a civilização romana ia desmoronando dia a dia, não sob o esforço dos bárbaros, mas sob o peso de seus próprios vícios. Nossa sociedade chegará a eliminar de seu seio os elementos mórbidos que ameaçam transformar-se em germes de dissolução e de morte? Nós o esperamos, mas é necessário o ponto de apoio dos princípios eternos, o concurso de uma ciência verdadeiramente positiva e a perspectiva de um ideal novo. Eis as condições da salvação social, porque aí estão, para os indivíduos, os meios de um verdadeiro renascimento. Uma sociedade não pode ser mais que o produto dos seres sociais que a constituem, e como o resultante de seu estado físico, intelectual e moral, se quiser uma transformação social, fazei primeiro o homem novo. Abre parênteses, nota, escrevemos em 1862, antes de fazer as instituições para os homens, deve-se formar os homens para as instituições. Viagem espírita. Fecha parênteses. Embora o círculo dos leitores, das publicações filosóficas, tenha crescido muito nestes últimos anos, quanta gente ainda ignora a existência desses jornais ou negligencia sua leitura. É um erro. Sem eles, é impossível dar-se conta do estado das almas. Os órgãos da filosofia contemporânea têm ainda um outro alcance. Preparam as questões que os acontecimentos levantarão em breve e que será urgente resolver. Por certo, a confusão é grande na imprensa filosófica. É um pouco a torre de Babel. Cada um aí fala a sua língua e se preocupa muito mais em cobrir a voz do vizinho do que escutar as suas razões. Cada sistema aspira a ser único e exclui todos os outros. Mas é preciso guardar se Deus tomar ao pé da letra em seu exclusivismo. Talvez não haja um só que represente algum ponto de vista legítimo. Todos passarão. Só a verdade é eterna, mas talvez nenhum deles seja completamente estéreo. Nenhum terá desaparecido sem juntar algo ao capital intelectual da humanidade. O materialismo, o positivismo religioso e o positivismo filosófico, o independentismo, perdoem o barbarismo, que não é meu. O criticismo, o idealismo, o espiritualismo, o espiritismo, pois é preciso contar com este recém-vindo que tem mais partidários do que todos os outros reunidos. E, por outro lado, o protestantismo liberal, o idealismo liberal e mesmo o catolicismo liberal, tais são os nomes das principais bandeiras que, a títulos diversos e com forças desiguais, se acham representados no campo filosófico. Sem dúvida, não existe aí um exército, porque não há obediência a um chefe, nem hierarquia, nem disciplina, mas esses grupos, hoje divididos e independentes podem ser reunidos por um perigo comum. O movimento filosófico a que assistimos precede de pouco tempo o grande movimento religioso que se prepara. Logo, as questões religiosas apaixonarão os espíritos como o faziam há poucas questões sociais e mais fortemente ainda. Que ordem deve fundar-se por uma simples evolução da ideia cristã, restabelecida na sua pureza primitiva, como o pensam alguns, e por uma espécie de fusão das crenças no terreno vago de um deísmo judaico cristão, como o esperam outros homens de boa vontade, ou, o que nos parece muito mais provável, pela intervenção de uma ideia mais larga e mais compreensível, que dá à vida humana o seu verdadeiro objetivo, a primeira necessidade da época em que estamos, é a liberdade, liberdade de pensar e liberdade de publicar o seu pensamento, liberdade de consciência e de culto, liberdade de propaganda e de pregação, por certo, em meio a tantos sistemas que se defrontam, é impossível que não se veja abrir-se uma fase de discussões ardentes, apaixonadas, aparentemente desordenadas, embora essa fase preparatória seja necessária, como a agitação caótica é necessária a criação, como os relâmpagos e os raios na atmosfera terrestre, a fermentação das ideias agita a atmosfera moral para a purificar, quem pode temer a tempestade sabendo que ela deve restabelecer o equilíbrio perturbado e renovar as fontes da vida? O mesmo número contém fecha aspas O mesmo número contém a seguinte apreciação de nossa obra sobre a gênese. Não a reproduzimos senão porque se liga aos interesses gerais da doutrina. Abre aspas Passa-se em nossa época um fato de importância capital e as pessoas fingem não ver. Contudo, aí há fenômenos a observar que interessam a ciência, notadamente a física e a fisiologia humanas. Mas, ainda que os fenômenos chamados de espiritismo só existissem na imaginação de seus adeptos, a crença no espiritismo, espalhada com tanta rapidez por toda parte, é em si mesma um fenômeno considerável e muito digno de ocupar as meditações do filósofo. É difícil, mesmo impossível, apreciar o número das pessoas que creem no espiritismo, mas pode dizer-se que essa crença é geral nos Estados Unidos e que se propaga cada vez mais na Europa. Na França, há toda uma literatura espírita. Paris possui dois ou três jornais que a representam. Lyon, Bordeaux, Marsella, cada uma tem o seu. Na França, o senhor Allan Kardec é o mais eminente representante do espiritismo. Foi uma felicidade para essa crença ter encontrado uma inteligência que soubesse mantê-la nos limites do racionalismo. Teria sido fácil, com toda essa mistura de fenômenos reais e de criações puramente ideais e subjetivas que constituem a maravilha do que se chama o espiritismo. Deixar-se arrastar pela atração do milagre e pela ressurreição das velhas superstições. O espiritismo poderia ter dado aos inimigos da razão um poderoso apoio, se tivesse voltado à demonologia. e existe no seio do mundo católico um partido que para isto ainda faz todos os esforços. Há também toda uma literatura deplorável, prejudicial, mas felizmente sem influência. Ao contrário, o espiritismo, na França como nos Estados Unidos, resistiu ao espírito da Idade Média. O demônio nele não representa nenhum papel e o milagre aí não vem introduzir as suas tolas explicações. Pondo de lado a hipótese que constitui o fundo do espiritismo e que consiste na crença de que os espíritos das pessoas mortas se entretém com os vivos por meio de certos processos de correspondência, muito simples e ao alcance de todos, pondo de lado, dizíamos a hipótese deste ponto de partida. Encontramos-nos em presença de uma doutrina geral que está perfeitamente em relação com o estado da ciência em nossa época e que responde perfeitamente às necessidades e às aspirações modernas e o que há de notável é que a doutrina espírita é mais ou menos a mesma em toda parte. Se não é estudada senão na França, pode-se crer que as obras do senhor Allan Kardec que são como a enciclopédia do espiritismo aí o são por muitos. Mas esta paridade da doutrina se estende aos outros países. Por exemplo, os ensinamentos de Davis nos Estados Unidos não diferem essencialmente dos do senhor Allan Kardec. É verdade que nas ideias emitidas pelo espiritismo nada se encontra que não pudesse ter sido encontrado pelo espírito humano entregue só aos recursos da imaginação e da ciência positiva. Mas desde que as sínteses que são propostas pelos escritores espíritas são científicas e racionais merecem ser examinadas sem prevenção sem ideia preconcebida pela crítica filosófica. A nova obra do senhor Allan Kardec aborda as questões que constituem o objeto de nossos estudos. Hoje não podemos fazer-lhe um relatório. A ela voltaremos num próximo número e, ao mesmo tempo, diremos o que pensamos dos fenômenos ditos espíritas e das explicações que dos mesmos podem ser dadas no estado atual da ciência. Fecha aspas. Nota. Este mesmo número contém o notável artigo do senhor Raissante intitulado Meu Ideal Religioso e que os espíritas não desaprovariam. Conferências Numa série de conferências feitas em abril último pelo senhor Chavé no Instituto Livre do Boulevard de Escapocines número 39 o orador fez com tanto talento quanto verdadeira ciência um estudo analítico e filosófico dos Vedas indianos e das leis de Manu comparadas com o livro de Jó e os Salmos o tema conduziu a considerações de elevado alcance que tocam diretamente os princípios fundamentais do espiritismo eis eis algumas notas colhidas por um ouvinte dessas conferências não são senão pensamentos apanhados a esmo que perdem necessariamente ao serem destacados do conjunto e privados de seus desenvolvimentos mas que bastam para mostrar a ordem das ideias seguidas pelo autor de que serve lançar um véu sobre o que é de que serve não dizer bem alto o que se pensa baixinho é preciso ter a coragem de dizer quanto a mim terei essa coragem nos vedas indianos está dito tem seus seus pares no alto e eu sou desta opinião com os olhos da carne não se pode ver tudo o homem tem uma existência indefinida e o progresso da alma é indefinido seja qual for a soma de suas luzes ela tem sempre a aprender porque tem o infinito a sua frente e embora não o possa atingir seu objetivo será sempre dele se aproximar cada vez mais o homem individual não pode existir sem um organismo que o limite no seio da criação se a alma existe após a morte então tem um corpo um organismo que chama organismo superior em oposição ao corpo carnal que é o organismo inferior durante a vigília esses dois organismos estão a bem dizer confundidos durante durante o sono o sonambulismo e o êxtase a alma não se serve senão de seu corpo etéreo ou organismo superior ela é mais livre neste estado suas manifestações são mais elevadas porque age sobre esse organismo mais perfeito que lhe oferece menos resistência ela abarca um conjunto de relações admiráveis o que não pode fazer com o seu organismo inferior que limita a sua clarividência e o campo de suas observações a alma é sem extensão ela não é estendida senão pelo seu corpo etéreo e circunscrita pelos limites desse corpo que São Paulo chama organismo luminoso um organismo etéreo nos seus elementos constitutivos mas invisível e atingível apenas pela indução científica em nada contraria as leis conhecidas da física e da química há fatos que a experimentação sempre pode reproduzir constatando no homem a existência de um organismo interno superior que deve suceder ao organismo opaco habitual no momento da destruição deste último depois que a morte separou a alma de seu organismo carnal ela continua a vida no espaço com seu corpo etéreo assim conservando a sua individualidade entre os homens de que falamos e que estão mortos segundo a carne certamente os há aqui entre nós que assistem invisíveis as nossas conversas estão ao nosso lado e planam acima de nossas cabeças veem-nos e nos escutam sim estão aqui eu vou o asseguro a escala dos seres é contínua antes de ser o que somos passamos por todos os graus desta escala que estão abaixo de nós e continuaremos a subir os que estão acima antes que nosso cérebro fosse réptil foi peixe e foi peixe antes de ser mamífero os materialistas negam estas verdades são honestos são de boa fé mas se enganam desafio um materialista a vir aqui a esta tribuna provar que tem razão e que estou errado que venham provar o materialismo não não o provarão apenas emitirão ideias apoiadas no vazio apenas oporão denegações ao passo que vou demonstrar por fatos a verdade de minha tese há fenômenos patológicos que provam a existência da alma após a morte sim há e vou citar um vejo aqui doutores em medicina que pretendem que isto não se dá apenas lhes responderei se não ouvisteis é porque olhastes mal observai buscai estudai e o encontrareis como eu próprio o achei é ao sonambulismo e ao êxtase que vou pedir as provas que vos prometi ao sonâmbulo perguntar-me eu mas a academia de medicina ainda não o reconheceu e daí nada tenho com a academia de medicina e a dispenso mas o senhor Dubois de Amiens escreveu um grosso volume em oitavo contra essa doutrina isto também não me importa são opiniões sem provas que desaparecem diante dos fatos de Hermião ainda não está mais na moda defender o sonambulismo responderei que não me preocupo em estar na moda e que se poucos homens ousam professar verdades que ainda atraem o ridículo sou daqueles a quem o ridículo não pode atingir e que o afrontam de bom grado para dizer corajosamente o que julgam ser a verdade se cada um de nós agisse assim em breve a incredulidade perderia todo o terreno que ganhou desde algum tempo e seria substituída pela fé não a fé filha da revelação mas a fé mais sólida filha da ciência da observação e da razão fecha aspas o orador cita numerosos exemplos de sonambulismo e de êxtase que lhe deram a prova de certo modo material da existência da alma de sua ação isolada do corpo carnal de sua individualidade após a morte e finalmente de seu corpo etéreo que não é senão o envoltório fluídico ou perispírito como se vê a existência do perispírito suspeitada desde toda a antiguidade pelas inteligências de Escol mas ignorada pelas massas demonstrada e vulgarizada nestes últimos tempos pelo espiritismo é toda uma revolução nas ideias psicológicas e por conseguinte na filosofia admitido este ponto de partida chega-se forçosamente de dedução em dedução a individualidade da alma a pluralidade das existências ao progresso indefinido a presença dos espíritos entre nós numa palavra a todas as consequências do espiritismo até ao fato das manifestações que se explicam de maneira toda natural por outro lado demonstramos no tempo que partindo do princípio da pluralidade das existências hoje admitido por numerosos pensadores sérios mesmo fora do espiritismo se chega exatamente as mesmas consequências se pois homens cujo saber tem autoridade professam abertamente pela palavra ou por seus escritos mesmo sem falar do espiritismo uns a doutrina do perispírito sob um nome qualquer outros a pluralidade das existências na realidade é professar o espiritismo pois são os dois caminhos que a ele conduzem forçosamente se auriram essas ideias em si mesmos e em suas próprias observações isto só prova melhor que elas estão em a natureza e quão irresistível é o seu poder assim o perispírito e a reencarnação são de agora em diante duas portas abertas para o espiritismo no domínio da filosofia e nas crenças populares as conferências do senhor chavé são pois verdadeiras conferências espíritas menos a palavra e sob este último aspecto diremos que no momento elas são mais proveitosas a doutrina do que se empunhassem abertamente a sua bandeira popularizam as suas ideias fundamentais sem ofuscar os que por ignorância da coisa tivessem prevenção contra o nome uma prova evidente da simpatia que estas ideias encontram na opinião é o acolhimento entusiasta que é feito as doutrinas professadas pelo senhor chavé pelo numeroso público que se comprime em suas conferências estamos persuadidos de que mais de um escritor que põe os espíritas em ridículo aplaude o senhor chavé e suas doutrinas que acha perfeitamente irracionais sem suspeitar que seja nada mais nada menos que o mais puro espiritismo o jornal solidarité em seu número de primeiro de maio por nós citado acima dá um relato dessas conferências para o qual chamamos a atenção aos nossos leitores já que completa sob outros pontos de vista os ensinamentos acima nota a abundância das matérias nos obriga a adiar para o próximo número o relato de dois interessantíssimos folhetins do senhor Bonemere o autor do romance do futuro publicados no CIECLE de 24 e 25 de abril de 1868 sob o título de Paris Sonâmbula o espiritismo é aí claramente definido Allan Kardec Revista Espírita junho de 1868 nota bibliográfica a religião e a política na sociedade moderna por Frederic Rehrenschneider o senhor Rehrenschneider é um antigo são simonista e foi aí que colheu seu ardente amor ao progresso depois se tornou espírita e contudo estamos longe de partilhar sua maneira de ver sobre todos os pontos e aceitar todas as soluções que dá a sua é uma obra de alta filosofia em que o elemento espírita ocupa um lugar importante não a examinaremos senão do ponto de vista da concordância e da divergência de suas ideias no que diz respeito ao espiritismo antes de entrar no exame de sua teoria algumas considerações preliminares nos parecem essenciais três grandes doutrinas dividem os espíritos sob os nomes de religiões diferentes e filosofias muito distintas são o materialismo o espiritualismo e o espiritismo ora pode-se ser materialista e crer ou não crer no livre arbítrio do homem no segundo caso é ser ateu ou panteísta no primeiro é ser inconsequente e ainda se toma o nome de panteísta ou de naturalista positivista etc a criatura é espiritualista desde que não é materialista isto é desde que admite um princípio espiritual distinto da matéria seja qual for a ideia que se faça de sua natureza e de seu destino os católicos os gregos os protestantes os judeus os muçulmanos os deístas são espiritualistas a despeito das diferenças essenciais de dogmas que os dividem os espíritas fazem da alma uma ideia mais clara e mais precisa não é um ser vago e abstrato mas um ser definido que reveste uma forma concreta limitada circunscrita independentemente da inteligência que é a sua essência ela tem atributos e efeitos especiais que constituem os princípios fundamentais de sua doutrina admitem o corpo fluídico ou perispírito o progresso indefinido da alma a reencarnação ou pluralidade das existências como necessidade do progresso a pluralidade dos mundos habitados a presença em nosso meio das almas ou espíritos que viveram na terra e a continuação de sua solicitude pelos vivos a perpetuidade das afeições a solidariedade universal que liga os vivos e os mortos os espíritos de todos os mundos e em consequência a eficácia da prece a possibilidade de comunicação com os espíritos dos que não vivem mais no homem a visão espiritual ou física que é um efeito da alma rejeitam o dogma das penas eternas e irremissíveis como inconciliável com a justiça de Deus mas admitem que a alma depois da morte sofra e suporte as consequências de todo o mal que fez durante a vida de todo o bem que se poderia ter feito e não fez seus sofrimentos são a consequência natural de seus atos duram enquanto durar a perversidade ou a inferioridade moral do espírito diminuem à medida que eles se melhoram e cessam pela reparação do mal reparação que ocorre nas existências corporais sucessivas tendo sempre sua liberdade de ação o espírito é assim o próprio artífice de sua felicidade e de sua desgraça neste mundo e no outro o homem não é levado fatalmente nem ao bem nem ao mal realiza um e outro por sua vontade e se aperfeiçoa pela experiência em decorrência desse princípio os espíritas não admitem os demônios fadados ao mal nem a criação especial de anjos predestinados à felicidade infinita sem terem tido o trabalho de a merecer os demônios são espíritos humanos ainda imperfeitos mas que melhorarão com o tempo os anjos espíritos chegados à perfeição depois de haverem passado como os outros por todos os graus da inferioridade o espiritismo não admite para cada um senão a responsabilidade de seus próprios atos segundo ele o pecado original é pessoal consistindo nas imperfeições que cada indivíduo traz ao nascer porque delas ainda não se despojou em suas existências precedentes e cujas consequências sofre naturalmente na existência atual também não admite como suprema recompensa final a inútil e beata contemplação dos eleitos por toda a eternidade mas ao contrário uma atividade incessante de alto abaixo da escala dos seres em que cada um tem atribuições em conformidade com o seu grau de adiantamento tal é de forma muito resumida a base das crenças espíritas a gente é espírita desde o momento em que se entra nesta ordem de ideias ainda mesmo quando não se admitissem todos os pontos da doutrina em sua integridade ou em todas as suas consequências por não ser espírita completo não se é menos espírita o que faz que por vezes se o seja sem saber algumas vezes sem o querer confessar é que entre os sectários das diferentes religiões muitos são espíritas de fato quando não de nome para os espiritualistas a crença comum é acreditar num Deus criador e admitir que após a morte a alma continue a existir sob a forma de espírito puro completamente desligada de toda a matéria e também que ela poderá com ou sem a ressurreição de seu corpo material fruir de uma existência eterna ditosa ou infeliz os materialistas ao contrário creem que a força é inseparável da matéria e não pode existir sem ela assim Deus não é para eles senão uma hipótese gratuita a menos que seja a própria matéria os materialistas negam com toda sua força a concepção de uma alma essencialmente espiritual e de uma personalidade sobrevivente à morte sua crítica é fundada no que concerne a alma tal qual a aceitam os espiritualistas no sentido de que sendo a força inseparável da matéria uma alma pessoal ativa e poderosa não pode existir como um ponto geométrico no espaço sem dimensão de qualquer espécie nem comprimento nem largura nem altura que força que poder que ação pode ter uma tal alma sobre o corpo durante a vida que progresso pode realizar e de que maneira conserva o seu traço visto que nada é como poderia ser suscetível de felicidade ou infelicidade após a morte perguntam eles aos espiritualistas não há por que dissimular essa argumentação especiosa embora ela seja sem valor contra a doutrina dos espíritas eles admitem mesmo a alma distinta do corpo como os espiritualistas com uma vida eterna e uma personalidade indestrutível mas consideram essa alma como indissoluvelmente unida à matéria não a matéria do próprio corpo mas há uma outra mais etérea fluídica e incorruptível que chamam perispírito palavra feliz que bem exprime o pensamento que é a origem e a base mesma do espiritismo se resumirmos as três doutrinas diremos que primeiro para os materialistas a alma não existe ou se existe confunde-se com a matéria sem nenhuma personalidade distinta fora da vida presente em que essa personalidade é mesmo mais aparente do que real segundo para os espiritualistas a alma existe no estado de espírito independente de Deus e de toda matéria terceiro para os espíritas a alma é distinta de Deus que a criou inseparável de uma matéria fruídica e incorruptível que se pode chamar perispírito esta explicação preliminar permitirá compreender que existem espíritas sem o saber com efeito desde que não se seja materialista nem espiritualista não se pode ser senão espírita apesar da repugnância que alguns parecem experimentar por esta qualificação eis-nos bem longe das apreciações fantasiosas dos que imaginam que o espiritismo não repousa senão na evocação dos espíritos entretanto há espíritas que jamais fizeram uma evocação outros que jamais as viram nem se preocuparam em as ver pois sua crença dispensa esse recurso e por se apoiar somente na razão e no estudo essa crença não é menos completa e menos séria pensamos mesmo que é sob sua forma filosófica e moral que o espiritismo encontra os mais firmes e mais convictos aderentes as comunicações não passam de meios de convicção de demonstração e sobretudo de consolação não se deve a elas recorrer senão com reserva e quando já se sabe bem o que se quer obter não que as comunicações sejam partilha exclusiva dos espíritas muitas vezes elas ocorrem espontaneamente e por vezes mesmo em meios hostis ao espiritismo do qual são independentes com efeito não são senão resultado de leis e de ações naturais que os espíritos ou os homens podem utilizar uns ou outros quer independentemente quer de acordo entre si mas assim como é prudente por instrumentos de física de química e de astronomia apenas nas mãos dos que deles sabem servir-se convém não provocar comunicações senão quando possam ter uma utilidade real e jamais com vistas a satisfazer uma curiosidade poeril dito isto podemos examinar a obra notável do senhor Ré-Ren-Schneider é a obra de um profundo pensador e de um espírita convicto se não completa mas não aprovamos todas as conclusões a que chega o senhor Ré-Ren-Schneider admite a existência de um Deus criador em tudo presente na criação penetrando todos os corpos com sua substância fluídica e se achando em nós como nós nele é a notável solução que o senhor Allan Kardec apresentou na sua obra A Gênese a título de hipótese mas segundo o autor no começo Deus enchia todo o espaço teria criado cada ser retirando-se do lugar do lugar lhe concedia para lhe deixar o livre desenvolvimento sob sua proteção incessante esse desenvolvimento progressivo opera-se a princípio sob o efeito necessário das leis da natureza e pela coerção do mal depois quando o espírito já progrediu suficientemente pode juntar a sua própria ação a ação fatal das leis naturais para ativar o seu progresso durante toda essa fase da existência dos seres que começa pela molécula do mineral prossegue no vegetal desenvolve-se no animal e se determina no homem o espírito recolhe e conserva conhecimentos por seu perispírito adquirindo assim uma certa experiência os progressos que se realizam são de grande lentidão e quanto mais lentos mais se multiplicam as encarnações como se vê o autor adota os princípios científicos do progresso dos seres emitidos por Lamarck Geofroy Santillari e Darwin com a diferença de que a ação moderadora das formas e dos órgãos animais já não é apenas o resultado da seleção e da concorrência vital mas também e sobretudo o efeito da ação inteligente do espírito animal modificando incessantemente as formas e a matéria que reveste para realizar uma apropriação mais conforme a experiência que adquiriu é nesta ordem de ideias que queríamos ter visto o autor insistir sobre a ação benéfica e afetuosa dos seres mais elevados concorrendo para o adiantamento dos mais fracos guiando-os e protegendo-os por um sentimento de simpatia e de solidariedade cujo desenvolvimento é felizmente apresentado no livro A Gênese e em todas as obras do senhor Allan Kardec o senhor Rehen Schneider não fala da ação recíproca de um ser e sobre os outros senão do triste ponto de vista da ação maléfica e do progresso necessário que resulta do mal na natureza sobre este ponto ele bem compreendeu que o mal é apenas relativo e que é uma das condições mesmas do progresso esta parte de seu trabalho é bem desenvolvida abre aspas criados diz ele em extrema preguiça e devendo ser os meios do nosso próprio fim somos obrigados a chegar a perfeição e ao poder a felicidade e a liberdade por nossos próprios esforços nosso destino é ser em tudo e por toda parte os filhos de nossas obras criar-nos a nossa unidade a nossa personalidade a nossa originalidade tão bem quanto a nossa felicidade eis em minha opinião quais são os desígnios de Deus a nosso respeito mas para o conseguir evidentemente o criador não nos pode abandonar a nós mesmos porque criados nesse estado ínfimo e molecular estamos naturalmente mergulhados num profundo entorpecimento aí teríamos mesmo ficado perpetuamente e jamais teríamos dado um passo à frente se para nos despertar para tornar sensível a nossa substância inerte e para ativar a nossa força privada de iniciativa Deus não nos tivesse submetido a um sistema de coerção que nos prende a nossa origem jamais nos deixa e nos força a desenvolver esforços para satisfazer as necessidades e aos instintos morais intelectuais e materiais de que nos tornou escravos em consequência do sistema de encarnação que dispôs para este fim fecha aspas indo mais longe que os estoicos que pretendiam que a dor que não passava de uma palavra vê-se que os espíritas chegam a pronunciar esta fórmula estranha que o próprio mal é um bem no sentido de que a ele conduz fatalmente necessariamente em tudo o que precede faremos ao autor a crítica de haver esquecido que a mais estreita solidariedade liga todos os seres e que os melhores de todos são os que tendo compreendido melhor este princípio opõem em ação incessantemente de tal sorte que todos os seres na natureza concorrem para o objetivo geral e para o progresso uns dos outros uns sem o saber e sob o impulso de seus guias espirituais outros compreendendo o seu dever de elevar e de instruir os que o cercam ou que deles dependem e se ajudando com o concurso dos mais adiantados que eles próprios hoje todo o mundo compreende que os pais devem aos seus filhos uma educação conveniente e que os que são felizes instruídos e adiantados devem ajudar os pobres os sofredores e os ignorantes em consequência deve-se compreender a utilidade da prece que nos põe em relação com os espíritos que nos podem guiar não nos acontece pedir aos que vivem como nós que são nossos superiores ou nossos iguais e nossa vida pode passar sem esse perpétuo apelo que fazemos ao concurso dos outros não é pois admirável que ouvindo-nos os que não vivem mais sejam igualmente sensíveis às nossas preces na medida do que podem fazer como aliás o teriam feito em vida por vezes dá-se a quem não pediu mas se dá sobretudo aos que pedem batei e se vos abrirá pedi e se for possível sereis atendidos não creiais que tudo vos seja devido e que deveis esperar os benefícios sem os pedir e sem os merecer não creiais que tudo chegue fatalmente e necessariamente mas ao contrário refleti que estáis no meio de seres livres e voluntários tão numerosos quanto a areia do mar e que a sua ação pode juntar-se a vossa a pedido vosso e segundo a sua simpatia que é preciso saber merecer orar é um meio de agir sobre os outros e sobre si mesmo mas não é este o momento de desenvolver este assunto importante digamos apenas que a prece não vale senão quando acompanha o esforço ou o trabalho e nada pode sem este enquanto o trabalho e os esforços gerais podem muito bem substituir a prece é sobretudo entre os espíritas que se admite este velho adagio trabalhar é orar a parte mais importante do livro do senhor re ren schneider é aquela onde ele faz o que se poderia chamar a psicologia da alma concebida tal qual a compreendem os espíritas neste ponto de vista seu trabalho é novo e dos mais curiosos o autor determina claramente os fenômenos dependentes do perispírito e como tem a disposição do espírito a soma inteira de seus progressos anteriores conserva o traço dos esforços e dos progressos novos tentados e realizados pelo ser seja em que momento for conforme esses dados a natureza da alma ou do perispírito deve ser considerada como um tesouro adquirido conservado em nós e encerrando tudo o que concerne ao nosso ser na ordem moral intelectual e prática evitaremos utilizar os termos adotados pelo autor que para exprimir que a alma pode agir quer pelo efeito de seu tesouro adquirido ou natureza íntima abre parênteses perispírito fecha parênteses quer por um esforço novo ou ação voluntária se serve da expressão dualidade da alma posto faça notar que a alma é una aí está uma expressão infeliz que não expressa o verdadeiro pensamento do autor e que poderia prestar-se a confusão para um espírito pouco atento como os espíritas o senhor re renchinaider acredita na unidade da alma como eles admite a existência do perispírito o que lhe permite fazer uma crítica muito fina da psicologia dos espiritualistas que estuda mais especialmente segundo as obras do senhor Kousan partindo do mesmo ponto que Sócrates e Descartes o conhecimento de si mesmo o autor estabelece o fato primordial de onde resultam todos os nossos conhecimentos isto é a afirmação de nós mesmos feita cada vez que empregamos a palavra eu a afirmação do eu é pois a verdadeira base da psicologia ora há várias manifestações desse eu que se apresentam a nossa observação sem que uma tenha qualquer prioridade sobre as outras e sem que se engendrem reciprocamente eu me sinto eu me sei eu tenho consciência de minha individualidade eu tenho o desejo de ser satisfeito estes dois últimos fatos de consciência são evidentes e claros por si mesmos constituem o princípio da unidade do ser e o de nossa causa final ou destino a saber ser feliz para se sentir e para se saber é preciso notar que se tem perfeita consciência de se sentir sem ter necessidade de fazer qualquer esforço ao contrário a percepção do sentir é um ato que resulta de um esforço da mesma ordem que a atenção desde que não faço mais esforço não penso mais nem presto atenção e então sinto todas as coisas exteriores que me causam impressão até o momento em que uma delas me fere a sás vivamente para que eu a examine a ela dirigindo a minha atenção assim posso pensar ou sentir ser impressionado ou perceber e julgar minha impressão quando o desejar há aí duas ordens psicológicas diferentes heterogêneas uma das quais é passiva e se caracteriza pela sensibilidade e pela permanência é o sentir e a outra é ativa e se distingue pelo esforço da atenção e por sua intermitência é o pensamento voluntário é desta observação que o autor chega a concluir pela existência do perispírito por uma série de deduções muito interessantes mas longas demais para referir aqui para o senhor re renchinaider o perispírito ou substância da alma é uma matéria simples incorruptível inerte extensa sólida e sensível é o princípio potencial que por sua sutileza recebe todas as impressões assimila as conserva as e se transforma sob essa ação incessante de maneira a encerrar toda a nossa força moral intelectual e prática a força da alma é de ordem virtual espiritual ativa voluntária e refletida é o princípio de nossa atividade por toda parte onde se ache o nosso perispírito encontra-se igualmente a nossa força do perispírito ou do tesouro adquirido de nossa natureza dependem a nossa sensibilidade as nossas sensações os nossos sentimentos a nossa memória a nossa imaginação as nossas ideias o nosso bom senso a nossa espontaneidade a nossa natureza moral e os nossos princípios de honra assim como os sonhos as paixões e mesmo a loucura de nossa força derivam como qualidades virtuais a atenção a percepção a razão a lembrança a fantasia o humor o pensamento o raciocínio a reflexão a vontade a virtude a consciência e a vigilância assim como o sonambulismo a exaltação e a monomania desde que estas qualidades podem substituir-se uma a outra sem se excluírem e também porque os mesmos órgãos devem ser empregados tanto para a percepção quanto para a sensação que se equivalem pelo sentimento quanto pela razão etc resulta que cada espírito raramente se serve das duas ordens de suas faculdades com a mesma facilidade dessa observação resulta para o autor que os indivíduos que funcionam mais facilmente em virtude das faculdades ditas potenciais terão estas mais desenvolvidas que os outros e delas se servirão mais à vontade e reciprocamente deste ponto de vista e de uma observação relativa a maior ou menor força virtual de certas coleções de indivíduos geralmente grupados sob o mesmo nome de raça o autor chega à conclusão de que existem espíritos que se podem chamar espíritos franceses ingleses italianos chineses negros etc a despeito das dificuldades de explicação que resultariam de uma tal ordem de ideias forçoso é convir que os estudos muito cuidadosos feitos pelo senhor rehen schneider sobre os diversos povos são muito notáveis e em todo ocaso muito interessantes mas gostaríamos que o autor tivesse indicado seu pensamento com mais clareza e que evidentemente é o seguinte os espíritos se grupam em geral segundo as suas afinidades é o que faz que espíritos da mesma ordem e do mesmo grau de elevação tendam a encarnar no mesmo ponto do globo daí resultando esse caráter nacional fenômeno em aparência tão singular diremos pois que não há espíritos franceses ou ingleses mas que há espíritos cujo estado hábitos tradições impelem uns a se encarnarem na França outros na Inglaterra como se os veem durante a vida grupar-se segundo as suas simpatias seu valor moral e seus caracteres quanto ao progresso individual depende sempre da vontade e não do valor já adquirido do perispírito que a bem dizer não serve senão como ponto de partida destinado a permitir uma nova elevação do espírito novas conquistas e novos progressos deixaremos de lado a parte do livro que trata da ordem social e da necessidade de uma religião imposta porque o autor ainda imbuído dos princípios de autoridade que auriu no São Simonismo afasta-se muito neste ponto dos princípios de tolerância absoluta que o espiritismo se gloria de professar achamos justo ensinar mas temeríamos uma doutrina imposta e necessária porquanto mesmo que fosse justa para a geração atual forçosamente se tornaria um entrave para as gerações seguintes quando estas tivessem progredido o senhor re renchinaider não compreende que a moral possa ser independente da religião em nossa opinião a questão está mal posta e cada um a discute justamente do ponto de vista em que tem razão os moralistas independentes estão certos quando dizem que a moral é independente dos dogmas religiosos no sentido de que sem acreditar em nenhum dos dogmas existentes muitos dos antigos foram moralizados e entre os modernos os há e muitos que tem o direito de gabar se deu ser mas o que é certo é que a moral e sobretudo a sua aplicação prática é sempre dependente de nossas crenças individuais sejam quais forem ora ainda que fossem das mais filosóficas uma crença constitui a religião daquele que a possui isto se demonstra facilmente pelos fatos diários da existência e os moralistas que se dizem independentes tem eles próprios como crença que é preciso respeitar-se e respeitar os outros desenvolvendo o mais possível em si e nos outros os elementos do progresso sua moral dependerá pois de sua crença suas ações forçosamente dela se ressentirão e essa moral não será independente senão das religiões das crenças e dos dogmas nos quais não tem fé o que achamos muito justo e racional mas também muito elementar o que se pode dizer é que no estado atual da nossa sociedade há princípios de moral que estão de acordo com todas as crenças individuais sejam quais forem porque os indivíduos modificaram suas crenças religiosas sobre certos pontos em virtude dos progressos científicos e morais dos quais os nossos ancestrais fizeram a feliz conquista terminaremos dizendo que o autor é sob muitos pontos discípulo de Jean Reynald seu livro é o resumo de estudos e pensamentos sérios expressos claramente e com força é feito com um cuidado digno de louvar e esse cuidado vai até a minúcia nos detalhes materiais da impressão o que tem grande importância para a clareza de um livro tão sério malgrado o desacordo profundo que nos separa do senhor Reyn Schneider tanto a respeito de sua maneira de ver para impor a religião quanto sobre suas ideias relativas a autoridade a família que ele esqueceu muito assim quanto aprece a solidariedade benevolente dos espíritos que não soube apreciar etc ideias que o próprio Jean Reinaldi já havia desaprovado é impossível não ser tocado pelo mérito da obra e pelo valor do homem que soube achar pensamentos fortes muitas vezes justos e sempre claramente expressos o espiritismo é aí afirmado sem rodeios pelo menos nos seus princípios fundamentais e levado em consideração nos elementos da ciência filosófica há contudo esta diferença no ponto de partida o autor chega ao resultado por indução enquanto o espiritismo procedendo por via experimental fundou sua teoria na observação dos fatos é um escritor sério demais que lhe dá direito de cidadania emílio barralte engenheiro faze